Você falou no Greg News sobre o sistema judiciário, sobre... Sim, sim. Você não fica com medo, não? De falar? Sim, com certeza. De expor? Hoje eu não posso mais ser processado, de jeito nenhum, que eu vou perder. Claro, pô, todos os juízes hoje em dia, com certeza, me odeiam. O que você falou lá no programa que... Cara, os juízes, pra vocês terem uma ideia, no Brasil, eles têm mais dois meses de férias, eles ganham adicional de férias, como são dois meses, tem duplo adicional de férias. O salário deles é 30 mil, mas eles ganham mais de 100 mil com aditivos, que eles chamam de pindulicale. Mas o teto não é 30 e pouco? O teto é 30 mil. E o que eles fazem no Brasil, os auxílios, são uma maneira de burlar o teto. Pra você conseguir bater o teto. Na verdade, eu até brinco no programa que, hoje em dia, 97% dos juízes ganham mais do que o teto. Se tem 97% de pessoas que estão acima do teto, não é um teto, né? É uma laje. É um chão, não é? E já deu alguma repercussão disso? Alguém já chegou em você alguma coisa? Cara, dona Carmelúcia não achou graça, não. Os caras ficaram meio bolados, assim. A galera que eu conheço falou que, tipo, o Fux ficou bem bolado, pega no pé dele, assim. Mas ninguém chegou até mim. O que eu sei é que isso aí, a retaliação a gente sabe qual vai ser. As pessoas que sofrem o processo de um juiz, sempre perdem. Você vai ver a menina da Lei Seca, você lembra desse caso? Lá no Rio de Janeiro. É, a mulher falou que o juiz não era Deus e foi processada por desacato e perdeu. Então quer dizer, juiz é Deus mesmo. É Deus, é Deus. É coisa boa. E as pessoas agora ao seu redor, será que não ficam meio... Ih, eu vou aparecer nessa foto com o Gregório, vão falar que eu sou da esquerda. Agora, nesse momento, no Twitter, já devem estar massacrando a gente, falando que está vendo o Fábio, o Lulista, o Gregório do Luiz. Por exemplo, o Porta dos Fundos virou de esquerda. É. Isso é muito engraçado. Igual a gente tem o Kibe, o Antônio Tabet é de direita, o Ian é de direita. Quer dizer, praticamente metade do Porta dos Fundos é de direita. Mas o Porta dos Fundos virou Cuba patrocina vocês. É, eu acho que o país está caindo tanto para a direita, qualquer pessoa que não seja de extrema direita, às vezes a pessoa acha que é comunista. Já entra naquele lugar. Eu acho que esse é um perigo que está. O espectro quebrou, sabe? O relógio ideológico, assim, está quebrado. E as pessoas acham que todo mundo é comunista. Cara, eu moro do lado da Globo, no Rio, no Jardim Botânico. E eu vejo, eu tinha uma passeata chamada Globo de TV Pessoal. Dizendo que a Globo era comunista. A Globo é comunista! Você é Globo é comunista, galera? Vocês estão malucos!